Olha o Visu, não liga pro Cash Jordan Azul, combina com a Q7 Tô de Juju, Beat fala I love you Hoje em Suiz era só a cidade Mata esse cara no trap! 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 Tudo bem? Cê sabe eu vou chegando muito além Rima você plagia? Que? Esse cara é muito fraco mano Por isso que nunca transmite a energia? Que? Vou chegando mano mas cê sabe Rimando contra você quem diria? Que diria? Pois esse cara é tão decorado Eu vou falar de outra coisa Ele vai falar mitologia! Mano olha o que eu te bato na rima Você perde até porque eu tô na estática E a você que tu dá desculpa Pra sua frustração é falar que tem decorada Entende como eu faço na levada Cê se fode até porque eu tô mandando Cê sabe que eu tô rimando E se for pra te bater eu já tô mandando Tudo bem Suavidade mano cê sabe que agora eu quebro suas pernas Eu não sou frustrado Nenhuma coisa que eu me frustrei É da minha coroa não ser eterna Fechou? Se você pode pá Sinceramente mano sabe que eu tô na cidade A única coisa que me frustra É que uma mãe não é uma divindade É isso me frustra também Rima é boa só que mano eu tô treculão Eu oro pela minha coroa Mas se ela for eu vou levar ela no coração Não! Cê entende como é que é? Rima é boa e eles perdem na levada Fala de mitologia como se eu não vou falar Se minha mãe pra mim reza pela alma Tudo bem Mas vou te explicar as ideias meu mano Sinceramente cê sabe que eu tô improvisando E agora eu não cometo engano Até porque não é meu truta Sabe que agora minha rima te lavra Se minha coroa partir Vou correga ela na mente e na alma e até nas palavras Atenas palavras E me é boa só que rap pra mim não é uma viagem Eu tô com os meus irmão que carrega a mãe usando tatuagem Mas sabe qual que é a situação E me é boa até porque eu tô nessa passagem No fim da conta eles levam a mãe no braço Mas é por isso que eles pegam a passagem Rapaziada, acontece, é isso mesmo Vamos analisar e decidir quem foi o melhor nesse round Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Doppler Uou Barulhos e barulhos pra quem gostou das rimas do MT Uou É isso, vamo confirmar Doppler Uou MT Uou É isso mano, tô com mais barulhos pro Doppler Vamo lá em quebrada Ok, ok 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 Tá geral rendido, tá geral rendido Coloca a mão pro alto que esse beat é de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido Coloca a mão pro alto que esse beat é de bandido Beat de bandido, mano Tá ligado mano que eu faço, faço Você se fode ao plano Por isso cuidado com o cano que ele é de aço Mano pra mim você é bacaco Sabe por que na rima não espanta? Seu peito é de aço, superman Até o seu faço deu sangra Mas você é um cabaço Sabe que eu tô na moral Ele fala que tá um coaço Cê tá de fã não de fã Eita pega essa porra Cê quer competir logo quando eu preto Não quero competir flow Quero competir rima Ae Fé, fé, fé Cê pega essa porra Meu mano Cê sabe que agora pode crer Ele tá tipo o Derecky E eu tô tipo o Dopey Playboy tá de skin Me prometazim Hoje cê perde Tá ligado que na rima você não fez o pro-ed Playboy tá de skin Me prometazim Cê fala que é gangstar Adivinha na quebra Eu sou lá chefe Pode ir pra mano Cê sabe que agora vou até o fim Ele tá lá zil de chefe Tá escutando muito leozinho Ae Ele fala de prometa Mas sabe que agora vou até o fim Na batalha eu te prometo nada Só prometazim É isso que é barulho Barulhos e barulhos pra quem gostou das rimas do Dopey Barulhos e barulhos pra quem gostou das rimas do Dopey 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 2x0 do Fri 2x0 do Fri Obrigado.